Cerca de 15 milhões de brasileiros deixam as compras de Natal para esses últimos dias antes da festa. A maioria desses atrasadinhos espera por uma promoção, mas essa prática pode ser uma grande armadilha. Na contagem regressiva para o Natal, muita gente só conseguiu acertar os ponteiros e comprar os presentes nesta sexta. Eu esperei juntar o 13º junto com o Vale para poder complementar nas compras de Natal. É o tempo, né? O tempo não deu e também o dinheiro, que vem sempre na última hora. Tem meu filho pequeno que precisa arrumar alguém para ficar com ele também, então hoje foi o dia disponível. Na maior loja do setor de utilidades da 25 de março, no centro de São Paulo, o fluxo só tem aumentado. É circulando na loja, com certeza deva passar mais de 15 mil pessoas na loja. Como toda essa gente aqui, ao menos 15 milhões de brasileiros devem deixar para comprar os presentes de Natal nos últimos dias antes da festa. É o que estima uma pesquisa feita pela Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas. E os motivos para tanta correria, sim, são, na maioria, financeiros. Metade dos entrevistados espera o máximo possível até aparecer alguma promoção que valha a pena. Já outros 27% aguardam algum pagamento ou aquela esperada segunda parcela do 13º. E outros 20% alegam falta de tempo para correr atrás do presente. Foi o caso do Anderson, que saiu do Rio de Janeiro para fazer as compras na capital paulista. Antes eu estava trabalhando, trabalhei até terça-feira, então o último dia que eu parei foi, na verdade, quarta. Só tive hoje para poder vir, né? Organizei a casa ontem e hoje estou aqui. Mas apostar tudo nos 45 do segundo tempo, assim, pode ser uma grande cilada. Primeiro porque a alta demanda pelos mesmos produtos pode deixar tudo mais caro nessa hora. Quem também vai às lojas presencialmente nesse período pode acabar comprando mais só pelo impulso. Eu tenho ainda o aspecto dos ambientes lotados, a pressão emocional para tomar uma decisão e muitas das vezes nessa pressão eu acabo fazendo escolhas e decisões financeiras que não vão ser tão benéficos, seja gastando mais do que talvez eu havia planejado, seja optando por formas de pagamento, parcelamento, porque não vou ver agora, não vou sentir essa dor do pagamento nesse momento, acabo esticando aí para 2024 e muitas das vezes eu posso afetar esse orçamento de maneira significativa. Esta educadora financeira dá as dicas para não se comprometer. Primeiro, seja focado. Faça uma lista de pessoas específicas que deseja presentear, calcule bem os gastos e tente fugir das tentações no meio do caminho. Depois, prefira dinheiro ou débito. Compras no cartão de crédito podem representar um dinheiro que você não tem. E por último, se o presente não requer urgência, espere mais uns dias. E muitas das vezes aproveitando aí descontos e benefícios porque o pessoal vai querer limpar estoque.